E olha, mais um serviço do governo federal foi digitalizado. Com a plataforma de governança territorial, produtores rurais e assentados vão poder acessar serviços do INCRA. Diversos serviços para produtores rurais e assentados já podem ser acessados em um único lugar na internet. Com a plataforma de governança territorial, o cidadão vai poder, por exemplo, solicitar a emissão de títulos da reforma agrária ou de regularização fundiária, sem precisar ir a uma unidade do INCRA. O acesso aos serviços será por meio da conta gov.br. A pessoa entra na plataforma, a plataforma identifica a partir do seu CPF se você é assentado, se você é pulseiro, se você tem processo, e já customiza uma primeira tela oferecendo um cardápio inicial de produtos que tem a ver com o seu perfil. Na plataforma, será possível também consultar e atualizar dados, emitir documentos e fazer o acompanhamento de requerimentos. O sistema vai conferir os dados automaticamente e verificar se o interessado está apto a receber o título, se existe alguma pendência ou se a área está apta para titulação, diminuindo o tempo de resposta de quem precisa recorrer ao INCRA. Essa primeira plataforma de governança que vai dar o principal, que é o quê? É o título, para que os produtores possam acessar crédito, ter mais políticas e também o diagnóstico que nós vamos poder fazer com as informações que nós vamos receber.